O projeto Intervalo Holográfico Antes do início da Copa, cada país elegeria um representante que jogaria com a seleção que ele representa durante os jogos. Uma outra ideia, até mais interessante, seria usar 11 representantes, cada um controlando individualmente um jogador da seleção. Esse tipo de funcionalidade já é disponível nos jogos mais recentes do futebol. Na primeira fase do campeonato, quando os jogos estão programados e ocorrem independentemente dos resultados dos jogos anteriores, os jogos virtuais seriam iguais aos jogos reais e ocorreriam no intervalo dos mesmos. Por exemplo, se o jogo do Brasil e Itália um dia, no intervalo desse jogo ia ter o jogo da seleção virtual do Brasil contra a seleção virtual da Itália, cada um com o seu representante controlando. Já na segunda fase, as partidas virtuais ocorreriam com os times virtuais classificados e não obrigatoriamente os times reais classificados, dando assim sequência ao campeonato virtual paralelamente à Copa do Mundo. Como os jogadores da seleção virtual são exatamente os jogadores reais, esse intervalo seria uma boa oportunidade para os espectadores e telespectadores também conhecerem um pouco da história, curiosidades e estatísticas dos jogadores. A tecnologia de holografia pode ser usada, nesse caso, para produzir esse tipo de informação. Um dos objetivos do intervalo holográfico é entreter o público que assiste aos jogos, tanto presencialmente como remotamente, mas não é o foco principal do projeto. O importante é surpreender o mundo com a tecnologia do país. Explorando o realismo dos jogos digitais de futebol, que até 2014 vai ser muito maior, e a promissora tecnologia em holografia, queremos oferecer ao mundo uma experiência única e inovadora a ser lembrada e reproduzida em Copas Futuras. Acreditamos que até 2014, os jogos digitais de futebol apresentaram um realismo impressionante, não só em termos de comparação gráfica e fotorrealismo, mas também na naturalidade dos movimentos e atitudes dos jogadores. Essa ideia é basicamente fundamentada na alta qualidade dos jogos atuais, que, obviamente, tende a só aumentar. Apesar do Brasil não ter uma grande tradição em campeonatos e transmissão de jogos digitais, essa tradição existe e é muito forte em alguns países. E nesses países, esse tipo de evento movimenta muito dinheiro e audiência. Um exemplo é a Coreia do Sul, onde mais de 600 mil pessoas frequentam campeonatos virtuais, campeonatos de jogos digitais, anualmente. Estima-se que essa indústria já arrecadou mais de 39 bilhões de dólares até o início de 2006, e espera-se que esse mundo triplique até o final de 2010. No Brasil já existem iniciativas nessa área, como o Campeonato Brasileiro de Futebol Digital, que ocorreu em 2008 e 2009, com premiações de até um carro zero quilômetro para o melhor colocado. Em março de 2009, a Electronic Arts, junto à FIFA, organizou um campeonato mundial de futebol digital, o FIFA Interested World Cup. O vencedor da eliminatória no Brasil, que, na verdade, é a eliminatória da América do Sul, ganhou um Playstation 3, passagens e hospedagem pagas para a final, sediada na Espanha, em maio do mesmo ano. É importante lembrar que esse projeto seria de grande interesse para a indústria de jogos. Logo, parte do investimento necessário para executar ele poderia vir dessas empresas, devido ao interesse delas em divulgar suas novas tecnologias em jogos. Meus amigos do Game Map, hora da decisão da etapa latino-americana da Copa do Mundo de FIFA 09 para o Playstation 3. Sérgio Pires pelo Brasil, Rubem Morales, o atual campeão pelo México. Vamos jogando com o Manchester United. O Manchester brasileiro entra em campo de uniforme branco, e o Manchester mexicano de uniforme vermelho. Aí o começo do jogo para você, a decisão da etapa latino-americana da Copa do Mundo do FIFA 09 para a Playstation 3. Runei trabalha para Cristiano Ronaldo, ele vira para o gol, o goleiro defende, Evra chega na sobra para afastar. Primeira boa chegada do Manchester brasileiro. O mexicano tenta a resposta, lançamento para Cristiano Ronaldo aqui pela direita. Invadiu a grande área, ajeitou, rolou para trás, Berbatov e o Sérgio Pires coloca contra Rubem Morales. Resposta mexicana. Aí o Anderson, colocou na área para o Berbatov. Gol! Do Manchester mexicano! Berbatov e o México. vira o jogo. Finalzinho de partida, Rubem Morales está perto do bicampeonato do FIFA 09 para a Playstation 3 e terminou. O mexicano é campeão, Marcelo Duarte. Te dei sorte, Rubem. Sim, me dei sorte. E necessitei muito para a final, a verdade é que não sei como ganhar. O outro ponto crucial desse projeto é o uso de hologramas. Holografia é uma forma de representar ou registrar um modelo, geralmente animado, em três dimensões. Enquanto os jogos vão oferecer hiperatividade e diversão, o uso de hologramas vai representar inovação e modernidade para os eventos. Existem diversas pesquisas em holografia em andamento. O Graphics Lab da University of Southern California, nos Estados Unidos, desenvolve o projeto Rendering for Interacted 360 Degree Light Field Display. O sistema funciona projetando um modelo em um espelho que gira continuamente, refletindo uma imagem diferente para cada perspectiva distinta ao redor do espelho. Existem inúmeros outros exemplos de pesquisas em andamento. Porém, a holografia não existe somente em pesquisa. Recentemente, várias figuras famosas têm se utilizado de hologramas para apresentar palestras e entrevistas. Em agosto de 2006, Richard Branson, fundador do grupo Virgin, se apresentou como um holograma no lançamento do novo produto do grupo. A mesma empresa responsável por esse evento apresentou também um grupo Gorilas, que é composto somente de personagens fictícios, junto à cantora Madonna, no Grammy Awards de 2007. O realismo da apresentação foi tanto que gerou até polêmicas sobre se a cantora na primeira parte da apresentação era de fato um holograma ou não. Outras figuras famosas, como o ex-vice-presidente americano Al Gore, o príncipe Charles e os esportistas David Beckham e Michael Peltz também fizeram aparições recentemente com holograma. Analisando esses casos, a gente vê que o uso do holograma não é indispensável. E, geralmente, ele é muito mais caro do que você simplesmente locomover o atleta ou a celebridade para o local da apresentação, porque a tecnologia ainda não é tão barata. Porém, eles adotam, nesses casos, pela mesma razão que o projeto Intervalo Logar se adotaria, que é para gerar um clima de inovação, modernidade, sofisticação e para surpreender as pessoas com a tecnologia disponível. A empresa responsável por esses eventos alegou, ainda em 2006, que em pouco tempo já seria possível transmitir uma pessoa em tempo real para qualquer lugar do mundo, utilizando-se de holografia. Em demonstrações recentes e previsões desse tipo, a gente acredita que essa tecnologia vai ser muito mais acessível e viável e realista no ano da POP, em 2014. Acreditamos que o maior desafio tecnológico desse projeto é reproduzir, com alta taxa de atualização, pois o conteúdo está em movimento constante, um grande número de imagens tridimensionais no gramado do estádio, que é um local bem iluminado e com várias possíveis perspectivas de observação, que é uma restrição complicada na hora de gerar a hologrância. Não existe, até onde o grupo tem conhecimento, uma iniciativa de relevância comercial que envolvesse tanto a área de jogos quanto a holografia. É um bom indício que existe aí uma oportunidade de negócio. Com o cancelar o crescimento tecnológico dessas duas áreas, acreditamos que a ideia do projeto pode se tornar viável até a Copa do Mundo de 2014.